E aí, irmãos de boa, Silca aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo muito especial Porque, como vocês viram no título do vídeo, atualizou o Grand Trek Simulator 2, como vocês podem tá vendo aqui na minha tela Nosso caminhãozinho que a gente comprou, estouramos, mano, na compra desse caminhãozinho aqui Um caminhãozinho usado que a gente pagou baratinho e não precisou arrumar praticamente nada, galera Um caminhão com mais de 1 milhão e 200 de quilômetros Se você quer ver o vídeo aí que a gente comprou ele, que a gente escolheu ele, que a gente viu as peças dele, mano Link na descrição aí ou aqui no cardizinho aparecendo em cima pra vocês Demorou, rapaziada? Então, rapaziada, se você é novo no canal, eu queria estar pedindo pra vocês chegarem dando o like de vocês Se inscrevendo aqui no canal, que isso me ajuda muito E bora tá começando a falar... Ah, antes que eu me esqueça, rapaziada, desculpa aí Mano, melhor aplicativo de skins, mano Graças a vocês a gente já tem aí mais de 5 mil pessoas usando O desenvolvedor aí tá apoiando o canal aí com um dinheirinho pra gente tá fazendo esses vídeos aqui Demorou, rapaziada? Então, mano, se vocês curtem skin, mano, que é as skins mais brabas do Grand Truck Simulator 2 Mano, baixa aí o primeiro link na descrição Demorou, rapaziada? Tamo junto, beijo de coração e bora pro vídeo de hoje Rapaziada, vamos tá falando então da atualização do Grand Truck Simulator 2 Demorou, rapaziada? O que que veio de novo aí nessa atualização? Vou tá mostrando pra vocês, rapaziada Primeira coisa que veio foi uma melhoria no XP, rapaziada Como vocês podem ver aqui, ó Viagenzinha dando 8 mil XP, 9 mil XP, 6 mil XP Demorou, rapaziada? E antes era uma viagem que dava no máximo mil XP 900 XP, 800 XP 200, 300, entendeu? Variava muito, rapaziada Então eles deram uma caprichada a mais aí Nos XP, até porque tava muito difícil de De mudar aí de categoria de trabalho A questão do dinheiro nos serviços Mudou um pouco ali, mas não mudou tanto, entendeu? Mas a principal mudança foi no XP por viagem, rapaziada A segunda coisa aqui, ó Quando você vinha aqui, ó Pra inspecionar um caminhão pra comprar Exemplo, vamos ver que não vai comprar um caminhão aqui Mas não tem mais dinheiro Você clicava aqui na lupinha Você tinha que ver um anúncio antes Então foi retirado esse anúncio Agora você só clica pra inspecionar o caminhão E você já consegue inspecionar ele Mas olha, só um detalhe aqui Se liga, o caminhão não tem filtro Não tem lubrificante Não tem alternador Não tem nada, mano Não tem nada E ó, 50 mil reais 200 mil quilômetros Nós comprou um caminhão de 1 milhão e 200 quilômetros Não precisou de quase nada, mano Ah não Mano, galera Eu vou falar isso durante uns 30 vídeos aí, mano Que você é louco Mas beleza, vamos lá Foi adicionado aí também um alarme de aviso de óleo baixo, galera Ou super aquecido Ou seja, você vai estar dirigindo lá Se aquecer o óleo Ou se baixar o óleo Você vai receber um aviso Adicionado um aviso visual de óleo baixo Ou super aquecido Demorou, rapaziada? Então você vai ter um aviso visual E um alarme Indicando óleo baixo Ou super aquecido Demorou, rapaziada? E outras pequenas alterações Que a gente vai encontrando aí No decorrer do jogo Demorou, rapaziada? Então é isso Vídeozinho curtinho aqui Só pra falar pra vocês Dessa nova atualização Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui no canal E se inscreva Isso me ajuda muito Estamos fazendo aí vídeo todo dia Um ou dois vídeos por dia E eu tô amando fazer isso pra vocês Demorou, rapaziada? Parece que o Grand Truck Simulator 2 Vem aí pra acender o fogo Que tinha dentro dos youtubers Aqui que gravam Android Mano, pra tá fazendo mais vídeo Pra tá trazendo mais qualidade Demorou? Então eu conto com o apoio De todos vocês Se inscrevendo no canal E compartilha esse vídeo Pra aquele seu amigo lá Mano, que quer Que não sabe da atualização ainda Ou coisa assim E galera Tá vindo um negócio aí, mano Especial pra vocês Demorou? Vocês vão me ajudar E eu vou ajudar vocês Demorou, rapaziada? Então, tamo junto É nóis Valeu, falou E fui!